A Câmara do Recife aprovou um projeto de lei que propõe o reconhecimento do trabalho voluntário como título para efeito de pontuação em concursos públicos municipais. A proposta foi comentada na tribuna do plenário pelo autor, o vereador Felipe Alecrim. Isso é um projeto importante que valoriza o terceiro setor, presidente. O terceiro setor que vem tomando conta de muitas ações onde o poder público não consegue chegar, não consegue alcançar. Hoje, presidente, nós vivemos muitos problemas em nossa cidade e poder valorizar as pessoas que se lançam no voluntariado é também poder valorizar a vida. Nós temos hoje uma Casa do Pão, que é um trabalho voluntariado onde a Arquidiocese de Olinda e Recife presta um serviço de assistência forte, intenso às pessoas que vivem em situação de rua e poder evidenciar o voluntariado é também poder evidenciar a dignidade humana. Legenda Adriana Zanotto